Olá, perdoe que nos hayamos presentado assim. É que ouviu que está fazendo provas para sua próxima película. Sim. E me encantaria que me provara. Acción! Um acidente atrasou as filmagens. Decidir que não pode passar de um plano onde caminas normal a outro em que vas escanyolada. E um outro acidente mudou completamente o roteiro. As imágenes são a base de seu trabalho. Uma história de paixão, traição e obsessão. De Pedro Almodóvar, Abraços Partidos. Dia 2, quarta, 10 da noite, no Telecine Cult.